Galera, eu consegui entrar e logo vem uma mensagem de um gnomo. Eu tô muito animada e vou mostrar tudo pra vocês. Ó, não dá nem tempo de fazer a dancinha da novidade, gente, da Renatinha News. Depois eu faço pra vocês a dancinha da novidade e a dancinha da galinha. Mas eu tô muito ansiosa e vamos ver aqui o que temos. Ho, ho, ho! O Natal do PKXD voltou! Temos um monte de novos itens e pets que podem ser trocados por enfeites, como eu falei pra vocês lá, gente. Um novo tipo de moeda especial apenas durante esse evento. Colete enfeites patinando no gelo, jogando minigames no fliperama, ai meu Deus! E dentro de presentes deixados pelo Papai Noel na frente da sua casa todos os dias. Quanto mais você jogar, mais generosos serão os presentes do Papai Noel. Lembre-se de gastar todos os seus enfeites até o final do ano. Os enfeites que sobrarem serão perdidos. Dá uma olhada no seu app de Natal dentro do celular. Ai meu Deus, tem um novo app, gente! Pra ver mais informações do evento de como ganhar prêmios exclusivos através de missões. Legal, bora lá, porque eu tô muito animada. Meu Deus do céu, olha só o evento global. Essa barra mostra quantos jogadores ao redor do mundo completaram todos os desafios. Nossa, olha que legal, gente! Patinando por enfeites. Colete enfeites enquanto patina no gelo por toda a ilha. 30 novos enfeites surgem todos os dias nas pistas congeladas. Ai, eu tô tão empolgada! Coleção de pets, como eu falei pra vocês. Tenha todos os 4 pets especiais de Natal na sua coleção. Que é o elefante biscoito, o yeti, o urso polar e a rena, gente! Desafio da caixa surpresa. Encontre a caixa surpresa escondida pra ganhar um prêmio. E o desafio diário. Abra o máximo de presentes diários que conseguir pra desbloquear um item exclusivo. Progressão do evento. Complete todos os desafios individuais. Eu estou muito empolgada, eu estou muito empolgada. Vamos lá! Ai, meu Deus, tá tudo nevando! Ai, gente, eu não sei nem por onde começar. É muita empolgação. Olha só o Pincles, primeira vez do Pincles na neve, gente! Eu tô até tremendo, sério, eu não sei se eu vou conseguir jogar. Olha só, gente, tá tudo nevado. Ai, meu Deus, tem um lago. Ai, meu Deus, o que que é isso daqui? A árvore de Natal, minha gente, meu Deus do céu. Olha só ali em cima. Ali em cima tem ali, ó, tipo um petisco. Uma árvore de Natal, acho que é a moeda, a nova moeda, gente. Eu tô aqui com o Pincles, Pincles, sem petisco, eu nem consigo falar nada. Eu tô com medo de cair aqui e não conseguir voltar. Ah, uma caixa surpresa na frente da minha casa, meu Deus. Vamos abrir, vamos abrir que eu tô tremendo. O que que eu ganho aqui? Presente de Natal diário. Aumente o seu presente diário participando de patinação no gelo, desfile de pets e crazy run. Eu ganhei 10 moedas de árvore de Natal, a nova moeda do Natal, gente. Mas, gente, eu tô tremendo, eu não consigo nem ver. Olha só a árvore de Natal nova do PKXD, gente. Bora bater uma foto dessa árvore, por favor, que tá merecendo. Pincles, o que você achou dessa super árvore de Natal nova do PK? Meu Deus do céu, olha só, gente. Olha isso. Depois eu vou tirar mais uma pra postar no feed. Gente, eu tô muito empolgada. Eu tô muito, muito, muito empolgada. Vamos lá, então, gente. Vamos ver tudo. Ai, meu Deus, eu tô patinando. Olha isso, gente. Quando você vai pro lago, vira um patins. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha só, eu tô patinando muito rápido. Meu Deus, aí você volta pra neve e vira tênis. Ai, gente, eu tô tremendo. Eu não sei nem por onde começar. Minha gente, meu Deus do céu, gente. Quem conseguiu entrar aí já no PKXD e atualizou? Olha tudo coberto de neve. Eu patinando. Eu tô patinando. A galera tá patinando também, gente. Olha quanta gente patinando. Olha tudo branquinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô tensa. Deixa eu ver lá na árvore se a gente consegue ir perto pra ver se tem alguma coisa. Olha a árvore de Natal, gente, do PKXD. Meu Deus do céu. Será que a caixa surpresa tá dentro dos presentes? Ai, depois eu vou procurar a caixa surpresa com calma pra mostrar pra vocês. Vamos aqui, ó, porque eu quero ver de frentão essa árvore de Natal. Vem pra cá, Renatinha. A Renatinha tá embasbacada olhando tudo, gente. Porque tá tudo muito lindo demais. Olha essa árvore de Natal. Vou bater mais uma foto. Eu quero uma foto muito linda pra deixar na capa do vídeo pra vocês, hein, gente. Olha como está o PKXD, gente. Meu Deus do céu. Vamos bater um fotão dessa árvore de Natal. E é agora. Eu vou salvar primeiro, antes de compartilhar no feed. Meu Deus do céu. Compartilhei no feed. Eu tô muito empolgada. Depois eu vou fazer, gente, muito mais selfies. Vou fazer uma coleção de selfies. Vou... Que tal eu ensinar aqui como tirar selfies no Natal PKXD pra fazer as melhores selfies, gente? Eu tô empolgada patinando. Uh, uh, ai, bati. Eu acho que tem que pegar mais velocidade. Gente, agora eu vou correndo. Ai, meu Deus, eu tô... Olha isso, gente. Tem muita coisa. Meu Deus do céu. Eu vou correndo lá pra praça, gente. Porque eu quero ver o que que tem lá na praça. Olha só. Uh! Ai, eu acho que você tem que pular no fundo. Depois que sai. Vamos logo lá pra pra... Gente, olha quantos obstáculos tem. Gente, olha que legal. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha só. Os... 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 Ai, eu não consigo nem... São os itens que a gente tem que coletar, gente. Olha aqui, ó. Os itens que a gente tem que coletar pra conseguir fazer as compras lá, né, gente? Olha só. Os itens são as árvores de Natal dourada que eu mostrei no spoiler pra vocês. Meu Deus, gente. Eu tô muito empolgada. Olha quanta gente aqui. Pula! Ah! Agora eu consegui. Onde será que está... Ai, meu Deus. Olha só docinhos de Natal aqui, ó. No meio da... Igual bengalinhas. Gente do céu. Sinceramente, tem uns no ar. Olha. Porque quando... Ai, gente. Olha só. Quando você patina e pula, o impulso é muito legal. É muito grande, ó. Uuuuuh! Olha como você pula alto. Gente... Gente, de boa. Olha o lago congelado. Sinceramente. Eu... Eu tô emocionada. Olha só. Eu vou até mandar uma carinha, porque... É muita emoção, gente. É muita emoção. Eu mandei errado. Eu queria mandar carinha. É muita emoção pra mim, gente. Vamos lá. Meu Deus. Eu tô muito emocionada. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Se eu pudesse mostrar uma emoção aqui, eu tô chorando de alegria, de nervoso. Tô muito feliz. Essa atualização tá incrível. Olha o robôzão lá, galera. Olha como tá o robôzão, gente. Meu... Olha. Rô, rô, rô. Bem-vindo a mais um Natal no PKXD. Essa é a melhor época do ano. Show. Opa, me desculpe. Quase me esqueço de me apresentar. Eu sou a EA do PKXD. O coração, o cérebro da ilha. Hum... Agora nós temos um novo tipo de moeda, que a gente já pegou ali, né, no presente, chamada enfeites. Você pode usar para comprar itens exclusivos na loja do Papai Noel. Gaste tudo, já que essa moeda vai expirar ao final do evento. O Papai Noel vai deixar presente na porta da sua casa todos os dias. Os prêmios ficam ainda melhores quanto mais você jogar o evento. Aqui está o meu presente de Natal para você. Espero que ajude a te aquecer. O que é que eu vou ganhar? Luvinhas! Luvinhas, gente, gente. Ai, vamos ver os novos itens, né? Tem novos itens de Natal, gente. Meu Deus, eu não consigo sair daqui, eu estou presa. Sai, 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 Renatinha. Beleza, eu quero ir embora. Meu Deus, eu não quero me prender, gente. Eu não quero me prender porque eu quero mostrar tudo para vocês. Eu quero ver os novos itens. Como é que eu saio daqui, meu Deus? Me tira daqui. O aplicativo novo. O aplicativo novo. Ai, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, gente. Que fica mostrando aqui o desafio, o presente diário, tudo mais. Esse é o aplicativo novo. Gente, eu estou tentando sair daqui, mas eu acho que deu algum bug. Eu me prendi. Está tudo travado. Tudo travado. Eu não sei o que eu faço. Meu Deus do céu, eu quero mostrar tudo para vocês. Eu quero mostrar os novos itens. Eu quero mostrar tudo, gente. E não estou conseguindo. Gente, eu acho que é porque tem muita gente jogando PKXD. Eu vou continuar tentando sair daqui. Mas, caso eu não consiga, eu já vou postar esse vídeo aqui para vocês. E depois eu volto com o vídeo para postar mais novidades dos itens exclusivos e tudo mais. Olha só. Eu continuo como se eu estivesse no jogo, mas eu clico aqui no pulo, clico em tudo. E, infelizmente, não consigo sair de onde eu estou. Depois que eu falei com a bola do Natal aqui, com a EA. Então, o que eu acho que eu vou fazer, gente? Eu vou postar esse vídeo que já tem muita novidade aqui, que eu estou com medo de sair e não conseguir entrar. E depois eu volto com outro vídeo mostrando os itens exclusivos e mostrando tudo mais que eu não consegui mostrar aqui. Porque lembra que falaram que do lado do palco ia ter a casa do Papai Noel e tudo mais? Eu volto para mostrar tudo mais para vocês. Gente, eu estou muito apaixonada. Olha tudo isso. Uma pena que eu não estou conseguindo sair, que eu travei na bola de Natal, gente. Ah, vamos ver se agora eu falando de novo com ela. Some, ó. Vamos lá. Falei de novo com ela. Vamos lá. Deixa eu tentar sair. É, gente. Infelizmente, eu estou presa aqui. Estou muito, muito presa. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que eu já consegui aqui para vocês, do lago e de tudo mais, com Renatinha News. Infelizmente, não pode ter a dancinha da novidade, porque eu estou presa, ó. Estou tentando aqui, mas não sai a dancinha da novidade. Mas eu volto aqui com mais novidades. Eu vou sair do servidor, vou entrar de novo no jogo e gravo mais aqui para vocês.